Pode não Igual um mocinho Igual um mocinho Igual um mocinho Se você é homem, é homem macho Posso macho Não Pode copa uma ura Tem de casa uma na cabeça Tem de casa uma na cabeça Oi senhora Oi Ah Achei, achei já Achei Achei O 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